Bom dia amigos e amigas da França Entre Amigos, eu sou o Luiz Antônio. Bom dia, eu sou a Priscila. E a gente vai mostrar para vocês, passo a passo, de cabo a rabo, como é o jantar de Natal aqui na França, tá bom? Vem com a gente. Vamos começar pelas compras. Pelas compras, a gente vai falar o preço, o menu e tudo mais. Vamos lá. Partiu o mercado. Olha, como estacionar na França, nas cidades da França, né? Com as ruas históricas, as ruas antigas, é muito complicado. A gente sempre prefere ir fazer compra a pé. E aí a gente tem esse carrinho de feira aqui, ó, que é uma maravilha. Cabe 400 quilos de coisa aí dentro. Ele parece pequenininho, mas isso pega uma proporção incrível e é super útil e evita a gente de usar o carro no nosso dia a dia. Nossa primeira parada é no Lidl, que é um mercado que tem muitos bons produtos com excelentes preços. Aí a gente vai comprar uma parte aqui, outra parte no Picard e outra parte no Cassinó. São três mercados que a gente tem aqui em volta de casa. Aí já na entrada tem um bloqueio aqui porque tem uma quantidade limitada de pessoas para entrar no mercado. Então, ah, demos sorte, já liberou aqui para a gente. Vamos lá? Nossa primeira compra vai ser o Foagrat. Tem duas opções, ó. Tem três opções, na verdade. Tem um Foagrat inteiro, ó, e tem esse aqui... Que é 46 euros o quilo. É, que é 46 euros o quilo, né? A peça está R$13,99. Tem esse que vende no bocal de conserva. Olha que bonitinho, né, o recipiente. Que custa R$59,96 o quilo. R$59,90 o quilo e R$14,99 o pote. E tem esse outro que é de ganso mesmo, né? Esse não é de pato, né? Qual o preço desse? Esse também é de pato, mas... Ah, esse é de pato também. Mas é a forma como ele é preparado. E a 58 tira. E a embalagem dele é menos bonitinho também. Então tem três opções. Nós vamos levar essa aqui, ó. E a outra entrada que a gente tem também é o salmão, né? Salmão defumado. Então a gente vai levar esse aqui, que está R$35,00 o quilo. E a peça está R$15,39. Então a gente vai levar salmão defumado. Olha que orquídea lindo, ó. R$13,48 com o pote incluído. Mercado é uma coisa, né? A gente faz uma lista, vem focado em comprar, mas a gente sempre leva mais coisa do que o previsto. Não tem jeito, né? Olha que bacana. Que ideia de presente aqui para amigo que gosta de cerveja. Dá uma olhada. Olha aqui. É uma caixa com 12 cervejas feitas em 12 regiões diferentes da França. Só cerveja, ó. Só cerveja. Olha o tamanho da caixa. Qual que é o preço, mano? Quanto que é? Essa daí é R$19,99. R$19,99, 12 garrafas. Aí a outra opção é essa aqui, ó. É R$9,90 e vem quatro cervejas com um copo. É metade do preço, né? Para dar de presente para amigo cervejeiro. A gente vai levar. Vamos levar uma de cada. A gente dá uma para o Léo e para a Nath. E aqui é a geleia de figo para acompanhar o foie gras. Esse aqui vai ser o nosso acompanhamento para o peru. Então é a cenoura baby com vagem achatada refogada na manteiga. E aqui a gente está escolhendo um vinho branco para o peru. Para o peru, né? Para banhar. Quanto que é essa garrafa, Pri? Porque é só para banhar o peru, né? É, é só R$3,29. R$3,29. Agora passagem no caixa. E vamos continuar aqui a Via Sacra para comprar as outras coisas de Natal em outros mercados. Olha a fila, gente, para comprar a sobremesa de Natal. Que é um produto chamado Buche de Noël. Então tem fila na porta da patisserie para comprar. A gente não vai pegar essa fila não porque a gente adotou outra estratégia. A loja que fica ali é tanta encomenda de Buche de Noël, né? Que é a sobremesa de Natal, que não tem espaço lá dentro. E olha o que eles fazem. Eles estocam aqui nesse carrinho frigorífico da marca e fica tudo aqui dentro. De tanta encomenda que tem. Então, para encomendar a Buche de Noël, você tem que ter um mês de antecedência, mais ou menos. Porque se você deixar, sei lá, para encomendar uma semana antes, não tem como. Perdeu. Já não tem. Eles nem anotam a encomenda mais. Aquela fila que vocês viram ali para a sobremesa, que é a Buche de Noël, só existe porque as pessoas querem a Buche de Noël daquele lugar que é feita por um chefe patissier renomado aqui de Nice. A gente vai, não tem problema com isso, a gente vai comprar uma Buche de Noël comum mesmo, dessas que vende no supermercado. Aí não precisa pegar fila e a gente compra na hora. O outro produto que é muito pedido aqui nessa época do ano é ostra. Então, a gente parou aqui para comprar ostra. É tanto pedido que eles fizeram esse stand aqui fora do supermercado. Aí vende lagosta também, 91 euros o quilo dessa lagosta. Mas a gente vai levar só isso aqui, ostra. A gente vai levar 12, a dúzia. E aí o chato da ostra é abrir. Então, a gente compra a ostra aqui e eles abrem ali do lado e eles cobram 4 euros para abrir 12 ostras. Então, a gente não vai. A gente vai, nós mesmos, abrir em casa. Ó, precisa dessa ferramenta aqui para abrir a ostra. Como a gente tem prática, é chato quando a gente não sabe. Mas como a gente tem prática, nós mesmos vamos fazer isso. Agora saímos aqui do stand de ostras, do superhu, superhu, express. E a gente vai comprar os pãezinhos aqui. Então, para acompanhar o salmão, o francês, ele come pão, né? Ele come pão em todas as refeições. Então, tem essa torradinha para salmão e para o foie gras é essa torradinha. Mas como nós não comemos pão em todas as refeições, eu não gosto, né? Eu optei por esse pão de figo aqui para acompanhar a refeição. Agora a gente vai fazer a última parada das compras da mesa de Natal aqui no Picard, que é um mercado que só vende congelado. E aqui a gente veio pegar a sobremesa, que é a Buche de Noël. Esse mercado aqui é só congelado. Tem tudo congelado. Então, facilita muito o dia a dia das famílias aqui na França. Você encontra de tudo aqui. Aí tem um circuito. Você vai fazendo o circuito dos frios, ou dos peixes, das carnes, dos doces. Está vendo? E termina tudo lá no caixa. O nosso é esse aqui. A Pri já achou. É a Buche de Noël. E tem várias possibilidades. Tem várias possibilidades de formato de Buche de Noël. Mas a tradicional mesmo é o formato de um tronco de árvore. E esse a gente não está achando. Também vem no dia 24. Se tinha, já levaram. Tinha que ter comprado antes. Tinha que ter comprado antes. É mais ou menos nesse formato a Buche de Noël tradicional. Um pouco como... Como é que chama aquele... Um bolo de sorvete? Não, aquele bolo de rolo, né? De recife, que é uma delícia. Mas é gelado. E teria que ter o formato de um tronco de árvore. Esse tem o formato de um iglu. De um iglu, não. De uma... Casa de esquimó, né? De uma geleira, né? É. Vamos levar esse aqui de baixo, que é de morango? De feixe? Não. É marrom vanil. Ah, é ótimo. Marrom blacé. Ou pera caramela. Eu prefiro esse aqui. Marrom vanil. Pronto, já escolhemos a nossa. E nós estávamos esquecendo, né? O que não pode faltar na mesa de um bom... Boa família francesa. O queijo. Eu fiz uma escolha aqui e mostro pra vocês quando for servir. O peru a gente já comprou tem uma semana. A gente vai colocar no forno agora. Olha aqui o bichão, olha. Eita, nóis. Vai ficar duas horas, quase três horas no forno. E a cada trinta minutos a gente abre, joga vinho branco em cima pra ficar bem temperado. E aí, quem tá com fome aí? Eita, que a Bia tá animada, hein, Bê? Você não vai dançar, não? Linda. Olha só a rodadinha. Agora a gente vai temperando aos poucos, né? A cada meia hora, como eu havia dito. Aí é um bouillon. É um caldo quinoa. Um caldo quinoa com vinho branco. De frango. Caldo quinoa de frango. E vinho branco. É. E a gente vai fazer isso várias vezes até ficar pronto, durante três horas. A mesa já tá montada. Olha o capricho da Priscila. Ei, mulher caprichosa. Ó, agora é aquela parte meio chata que é a abertura das ostras. A Pri tem uma habilidade pra fazer isso que é impressionante. Tem que achar o buraquinho ali. Clique. É, tem que achar. Tem que achar o ponto de fraqueza da ostra. E com o instrumento correto, né? O instrumento correto você abriu, ó. Que é essa faquinha aqui feita só pra isso. Pronto, foi. Aí foi, ó. Aí abriu, ó. Clac. Essa tá dura. Essa tá dura. Mas já abriram todas essas aqui. Abrimos não, né? A Priscila que abriu tudo. Aqui, ó. Olha lá. Abriu. Tcharam. Pronto. Agora são três entradas, um prato, os queixos e a sobremesa. Então vamos lá. Vamos ao que interessa. Partiu. Partiu refeição de Natal. O B vai mostrar pra gente como é que come a ostra. Né, B? Sim. Ah, faltou limão, né? O limãozinho. Não, é com vinagre e xalota já tá bom, já. Só cuidado pra não derramar, filho, na camisa. E aí? É boa? Sim. Molho arde. Molho arde um pouquinho? Porque eu tô com o lábio cortado. Ah, tá com a mata. É. Não sei, né? Ó, a gente usa esse molhinho aqui pra comer com a ostra, que a gente chama de xalote. Eu não sei o que é em português, xalote. Tipo uma cebola roxa. Tipo uma cebola roxa. Com vinagre, né? Com vinagre. Eu vou tirar... É a mistura da e xalote com vinagre. Vai. Põe a boca. Não. Bibi, você gostou da ostra? Não. E você traz os pratos. Melhor que sobrar mais pra gente, né, Bê? A gente gostou, né? Ó, agora vamos pra segunda entrada. Salmão defumado com um limãozinho aqui, ó. E pão. Ó, e pra acompanhar tudo, a gente tá tomando um vinho branco. E as crianças estão tomando uma champanhe pra criança. Tá bom, Bia? Champomir? É suco de maçã com gás. Suco de maçã com gás. Deixa eu ver, Bia. Eles adoram. Tintim! Tintim! Tá bom, Bia? Saúde, saúde. Cuidado, Bibi, pra não derramar. Saúde! Deixa numa água quente, pra gordura descolar do vidro. E a gente tira ele assim, igual um bolinho. Esse é o nosso foie gras. Hum, que delícia. Ó o jeito certo de fazer. Você pega o pão. Coloca um pedacinho de foie gras em cima. E depois, ainda tem isso aqui, ó. A geleia de figo. Depois, um pouquinho de geleia de figo. E aí é só degustar. Agora é a hora. O nosso acompanhamento tá sendo legumes. Mas poderia ser o gratin d'ofinoir. Poderia ser um purê de abóbora. Um purê de batata doce. O nosso molho aqui, que a gente fez, é de trufas. Pra deixar o peru bem molhado. Poderia ser lentilha também, né? Lentilha também. Ó, agora é a parte do queijo. Ninguém aguenta mais comer, a não ser esse serzinho aqui, ó. Você é o único que vai querer queijo, né, filho? Tudo pra mim. Fala os queijos aí, irmão. Rukamadu, de cabra. Camambé, de vaca. E queijo de brebis, que é? Em português? Ovelha. Ovelha. Vai lá, Bê. Manda ver. Eu quero ovelha. Você tinha dito que não ia comer queijo e tá comendo? Eu não falei nada. Ah, você não falou nada? Bê, ela não tinha dito que não ia comer mais nada? Aí, ainda bem que tinha testemunha hoje. Eu falei. Vamos cortar pra ver como é que é essa bicha por dentro? Ih, mas aí tá... Pera aí. Calma que eu vou virar pra vocês. Vira aqui. Essa é a parte mais esperada, Bê? É. O de Cé? É branco por dentro. Que cara é essa, Bê? É cara de sedutor? O que que é? Olha aí como é que é por dentro. Ih, já até derramou um pouquinho na mesa. É branco. Tinha um monte de licorna na mesa. Já saíram tudo. Agora, a criançada tá animada, vai abrir os presentes. E a festa vai começar aqui. Mas o jantar acabou, esse jantar... Calma, ainda não. Deixa eu terminar o vídeo aqui, Bia. Olha lá. Olha a animação pra abrir os presentes. Esperamos que vocês tenham gostado desse jantar. O jantar é um menu francês. Mas com uma família brasileira. Então é isso. Feliz Natal e um excelente 2021. Tchau, gente. Tchau. Um excelente 2021 pra vocês. Abone voa. Tchau. Abone voa na tia. Me like a busa. I like a busa. E aí, gostaram do conteúdo? Deixe seu comentário. Se inscreva no canal. E nos vemos semana que vem. Boas festas e até lá. E aí, vamos lá.